Boa noite, vocês vão ver um vídeo agora, o amor é lindo, vamos dizer assim, tá chegando os dias dos namorados, vocês vão ver esse vídeo, vocês vão ficar imaginando esse casal maravilhoso, tá me contando com o Ricardo, isso é um perigo, estamos aqui no Gerardo nós é fogo, nós temos que colocar a ferida de todo mundo, ae, nossa, nossa, então, o amor é lindo e não é sério, vejam isso, foi? Sem ser bobos, sem ser bobos, deixa eu pegar uma mão aqui, olhada, bobinho, isso é o amor Vou lavar o prato, e um copo, por favor Sem ser bobos Por que mão dada? O meu e das caras tem mão dada também A gente tá pensando igual já Vai, bobinho, lava e agrada a mãe Vai, Brunão, olha a sujeira ali, ó Não solta a mão, Mona Não, não quer ajuda, não Copinho Claro que não Copinho Ai, que lindo Ai, que união Ah, deve ser bom Não vou deixar aliado Ó, mano Eu já tenho mais isso Nossa Então, né, falta um minuto Que? Então, né, falta um minuto Vai, bairro Enquanto Quem? Ah Quem? Aqui Hum E aí